Não deixam as pessoas ganarem, não deixam as pessoas trabalharem, estão a atirar bombas. É isto aqui que nós estamos a viver, em plena cidade de Maputo, mesmo no centro da cidade de Maputo. É isto aqui que dizem que é democracia no nosso país, em plena zona central. Não deixam as pessoas ganarem, não deixam as pessoas trabalharem, estão a atirar bombas de gás, estão a atirar bombas de borracha, partirem carros de pessoas, andar a ameaçar pessoas. É isto aqui que chamam de democracia, não deixam as pessoas marcharem em paz. É esta democracia que nós temos da Frelima aqui no nosso país.